Minha voz não necessitaria tanto o microfone, mas acho que talvez para as gravações fique melhor. Então nós vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema, a gente sempre inicia dizendo que Jesus nos ampare para que a gente consiga bastante simplicidade e produtividade. A primeira parte talvez seja um pouco cansativa, eu espero que não enjoem muito vocês. Se quiserem apagar essas luzes da frente aqui, não reflete a careca. Agora. Posso cantar também. Foi. Deu. Obrigado, querido. Então tá, vamos começar, vamos tentar mais ou menos dar uma visão de infinito assim na nossa caminhada. Então o que a gente tem é a ideia que a ciência tem de onde nós surgimos. De uma gigantesca, uma grande explosão que ocorreu há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Eu não me lembro se eu já contei, mas eu não me lembro se eu já contei, às vezes eu repito algumas coisas. Eu sou um pouco emotivo em alguns momentos, então só estou vendo filmes. Desde que as minhas filhas moravam comigo, elas já ficavam esperando para ver se eu ia chorar em uma parte boa do filme, assim. Eu chorava mesmo, mas eu não choro só em filmes, eu lendo livros de física também choro, por incrível que pareça. E esse foi um momento porque eu sempre imaginava esse universo infinito, que são bilhões de anos-luz em todas as direções. É uma coisa gigantesca. O sol é um grãozinho de areia perto de Betelguelas, que são estrelas de primeira grandeza mesmo. E eu ficava imaginando que coisa gigantesca explodiu para gerar todo o universo. Eu sempre tinha essa coisa comigo e estudando isso, eu descobri que essa explosão se deu a partir de algo milhares de vezes menor que um arco. É para a gente se desmanchar. Uma coisa milhares de vezes menor que um átomo explodiu e deu ao nosso universo. Então não temos a menor ideia de nada mesmo. A coisa é imensamente gigantesca. E aí então deu-se a explosão, começa a aparecer as subpartículas, a gente não entende nada disso. Era muito quente, 10 a 27 graus, até nós chegarmos a menos 200. E ocorre, semelhante ao algodão doce, como a gente faz o algodão doce naquela varinha, a gente vai passando e vai fazendo aquela bola de algodão. Ocorre isso então com os átomos, os primeiros átomos que se formam, que é átomo de hidrogênio. Um próton e um elétron girando em torno. Então eu queria mostrar para vocês aqui as imagens dessa explosão e a formação das primeiras estrelas. Que dentro da física, a gente já abordou isso aqui uma vez. Os físicos sempre colocam isso. Quando a gente não entende nada, a gente dá um nome bonito. Por exemplo, isso aqui a gente não tem a menor ideia. Então como é que se chama o Big Bang? Singularidade. O nome é bonito, quer dizer, não tem a menor ideia do que aconteceu. Mas aconteceu isso, vocês podem ver a explosão que está tendo aí e a formação das primeiras estrelas bolonas, que são o nosso berçário, as bolas de hidrogênio. E vocês já devem ter visto em algumas caixas, escrito assim, empilhamento máximo, 4 caixas, 10 caixas. Porque dependendo da caixa, se eu empilhar demais, esmaga a caixa de baixo. Bom, no caso das estrelas, isso não foi controlado, graças a Deus. E aí o que acontece? É átomo de hidrogênio demais em volta daquela bola e ele esmaga os átomos que estão lá no centro. No momento que ele esmaga, ele faz o que se chama uma fusão nuclear e larga uma energia. Então aquela série que eu estava mostrando para vocês da grande explosão e a formação das estrelas, vocês não viram nada. Naturalmente vão estar pensando assim, mas tem alguma coisa ali? Não viram nada porque realmente não existia a luz. O universo era absolutamente sombrio. Aí depois se brinca, ai Deus, desfaça-se a luz. Mas houve então essa compressão e começou a explodir. E eu queria estar numa cadeirinha vendo isso. E começa o céu a acender. Uma estrela aqui, uma estrela ali, uma estrela lá. E esse infinito de estrelas que nós temos ilumina o nosso universo. E nós estamos aonde nessa brincadeira? Lá no início, se nós formos pegar o livro dos Espíritos na questão 540, que eu vou de seguida, eu repito ela, porque ela mobiliza a minha maneira de ser, que pergunta assim, para o que nós estamos aqui? Para que serve o encarnar? É linda e longa a resposta, mas que dizemos, estamos aqui para crescer e fazer crescer. Eu sempre trago isso comigo. Crescer e fazer crescer dentro do possível. Tem que ser um jardim mais bonito, uma casa mais limpa. Crescer e fazer crescer. E aí tem essa passagem no final. E é assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcântico. Então nós começamos lá no átomo. Onde é que ele nasce? Nesse tempo eu vi um pessoal comentando num grupo e eu disse assim, tá, mas quando é que surge um espírito simples e ignorante? Começa lá no átomo. Não é um espírito surge. Deus não faz o espírito. Nós começamos lá. Deu um nissozinho. E a gente pensa assim, espírito no átomo. É meio complicado isso. A gente já abordou isso. Eu vou pedir desculpa de repetir, porque vai ser importante mais tarde. Mas lembra que a gente tinha colocado isso. Se eu tiver, isso é física, né? Se eu estivesse mexendo no meu computador, chegasse no extraterraco e dissesse, o que é isso? Eu ia dizer, o meu computador. Ele ia dizer assim, não, mas isso aí dentro. Ele ia dizer, isso é o Windows. Ele ia dizer, eu posso ver o Windows? Ele disse, pode. Só olhar. Não, eu queria ver o Windows. Ah, ver o Windows? O Windows está dentro do computador. Eu posso levar para ver. Ele ia levar o nosso micro. Se ele entendesse, ele ia desmanchar todinho, montar de volta. Ele diz, olha, aqui não tem Windows nenhum. É só circuito eletrônico que acende e apaga. Não existe nenhum Windows aqui. Só coisinha piscando aqui dentro. Porque assim, 0, 0, 0, 0, 1 é A. 0, 0, 0, 1, 0 é B. É um sistema binário, aceso ou apagado. A gente já fica assim. Se fosse na época que vinha com o DVD, ele dizia, ah, claro, está aqui, está no DVD. Ele ia chegar na esquina e dizia, isso aqui é uma plaquinha de coletilinha de plástico, pintado de alumínio atrás e com furinho. Não tem o Windows nenhum aí. Isso eu vi numa palestra de física na PUC, um físico apresentando isso. Aonde está o Windows? Exclusivamente na mente de quem fez e na mente de quem usa. É pura informação. Então, se eu desse um comando aqui no computador, você ia ficar barra, você teria escutado. Você deve ter visto isso, mano. Que é a informação para que isso acende e apague. Então, por exemplo, se vocês estão vendo essa parte azul aqui, é uma informação para que chegue um comprimento de onda bem curto e aí os olhos interpretam como azul. Essa partezinha vermelha aqui, desse ponto aqui, desse ponte, é um comprimento de onda longa e a gente interpreta. Então, é informação. Foi dada uma informação para aquele aparelho e ele produziu. Então, alguém deu essa informação e alguém está usando essa informação. O Hernando Guilherme Marais de Andrade, a partir desses estudos, ele pegou aquela ideia, isso aqui, quem tem criança, filhos, netos, é bem legal de fazer. A gente pega um bombril, esfrega, deixa cair em cima de uma folha de papel, vai cair aquela chamada de malha de ferro, e bota em cima de um ímã. Elas ficam bem direitinhas, é mágico, alinhadinhas, de acordo com o campo magnético. Se eu andar com a folha para lá e para cá, elas se moldam de acordo com o campo magnético. É mágico isso. E ele diz assim, assim como um ímã gera um campo magnético, nós sabemos por Einstein que há uma quarta dimensão, não vamos deter nisso, nós estamos na terceira, e desta quarta dimensão deve haver alguma coisa que crie esse campo para atuar aqui na matéria. Então, alguma coisa atua nessa nossa terceira e modela, que vai ser então os nossos atos até nós aqui modelando. E aí a gente coloca novamente, mas espírito, tem um espírito no átomo. Kardec sempre extremamente cuidadoso, ele não quis dizer assim, não, ele não é um espírito, é um bebê. E aí ele pega uma terminologia de light, e chama de mônada espiritual. Então, é o bebezinho que está nascendo. Então, se vocês quiserem olhar, o berçário do universo são as estrelas novas, aquelas bolas de hidrogênio, ali estão os berçários, os primeiros bebezinhos nascendo, mas na verdade, estrutura informacional manipulando e gravando uma informação. Por quê? Porque o que é o espírito? Então, a gente sabe que tem três coisas no universo. Deus, espírito e matéria. Então, nós estamos falando de um espírito atuando sobre uma matéria, da criação divina. E o que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Então, nós temos a capacidade de ter inteligência e manipular a matéria para crescermos. se alguém quiser filosofar, que é segundo os espíritos para dar inteligência à matéria. Aí é para filosofar. Mas, enfim, então, eu nasci lá um átomo de hidrogênio. Eu estou girando um elétron em torno de um próton, que na verdade também não é tão simples assim. Porque se eu botar um próton do tamanho de uma laranja, mais ou menos de 10 centímetros, que tamanho é o elétron que está girando em volta? A cabeça de um alfinete. Porque ele é 1.840 vezes menor que o próton. E aonde que ele estaria girando aqui nessa sala, se ela estivesse nessa cadeira, onde é que ele estaria girando a quase velocidade da luz em volta aqui? Estaria indo quase no Nuguai e quase em São Paulo. Que é 110 mil vezes maior do que o diâmetro do próton. Então, não deve ser fácil você girar um elétron em torno de um próton. Isso considerando o átomo como um elétron e um próton. Mas, na verdade, nós já sabemos que não é só um elétron, um riton de um próton. Mas são um monte de partículas. Os prótons são quarks e tem múrgios. Isso na física convencional. E agora, os modernos estudos dos aceleradores de radon estão descobrindo partículas que não deviam existir. E estão aparecendo para incomodar mais um pouco o nosso processo aqui. Mas o fato é que eu aprendi. Gravei, aprendi, gravei e agora já, pá, brincando, eu faço um elétron e um elétron em torno do próton. Vamos evoluir. E por fusão nuclear, surge o hélio. Agora eu sou o cara. Agora eu mexo dois elétrons em torno de dois prótons. Depois eu sou um lítio. Três elétrons em torno de três prótons. E assim eu vou indo ferro, 60 elétrons em torno de 60 prótons. E aí eu começo a fazer combinação dessas brincadeiras. E aí eu vou construindo a minha evolução. E vejam só, isso é física, pessoal. Ele diz assim, não que eu vá dizer que uma pedra pense, mas um cristal tem uma carga informacional muito mais complexa do que um basalto. Evolução nos minerais, que os espíritos já nos diziam e a moderna física agora vem confirmar isso. Então nós estamos caminhando nesse processo. E nesse mecanismo aqui houve toda aquela saculejada, digamos assim, de matéria, do sol. Explodiu uma estrela perto do sol, cuspiu o material e aí eles começaram a gerar em volta do sol pedaços de elementos que foram se juntando, juntando os planestas e surge a terra com minerais. Não todos os elementos, mas minerais. E aí vem a tal da vida. Que se diz numa das hipóteses que Deus criou tudo, na hipótese do cristianismo, mas a ciência vem tentando entender isso. Não, vamos ver como é que surgiu a vida. Então vocês devem ter estudado desde o início as hipóteses de Oparin, Miller, Raldane, eu acho que se lembra do colégio, quem fez o estibular tinha que decorar essas coisas, que achava que a atmosfera primitiva iria gerar os primeiros aminoácidos, fez centenas de testes, não se conseguiu fazer, conseguiu alguma glicina, mas não conseguiu fazer. E aí eu vou ser bem rápido nessas tentativas de estudo, de 50 anos para cá, 100 anos para cá. O Gilbert nos diz que a vida só pode ter começado com o RNA, que já é complexíssimo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas teria uma membrana em volta, senão não teria como ter a célula. Aí então se postula, se imagina que as membranas surgiram dos mares quentes, dos respiradores hidrotérmicos, e aí se tentou então fazer bolhas de óleo com RNA replicante e não se conseguiu fazer a célula, se ficou tentando muito. E aí o que é a conclusão final da ciência atualmente? Porque uma célula é complexíssima, tem inúmeros elementos, inúmeros detalhes que nós não temos, nem tínhamos ideias antes, que todos os componentes da vida se formaram ao mesmo tempo e depois se uniram. Bom, essa conclusão já é bem estranha. Alguém está por trás disso, porque como assim, as coisas foram feitas, depois foram colocadas numa membraninha e surgiu a vida. mas é o que a ciência nos fala atualmente. E o metabolismo, ou seja, a capacidade não só de eu colocar as coisas ali, mas ela captar energia, produzir energia, se reproduzir, que se chama metabolismo, então assimilar energia, fazer excreção, esse processo a gente não tem a menor ideia de como é que surgiu e como que ainda pode funcionar até hoje. Uma outra hipótese é a chamada panspermia cósmica, que a vida teria vindo do espaço. O ano passado, o telescópio Spicer da NASA, que agora eles conseguem cada vez mais detetar elementos que antes não eram possíveis, descobriu que o nosso universo é muito mais rico em carbono do que nós imaginávamos. E o carbono vai ser a origem das nossas estruturas carbonárias, da nossa vida. Ele é amplo no universo. Então, essa ideia é que meteoritos tivessem trazido vida às rochas, porque a Terra era só rochas, aqui assim, rochas e cristais. A pizzarela da Arizona dedicou a vida dela estudando meteoritos e elementos que vieram nesses meteoritos e realmente ela conclui que só 3%, 3% do corpo humano é formado por elementos da crosta terrestre, como fósforo, enxofre e cálcio. Nós somos todos aliens, todo o resto veio dessa chuva de meteoritos. Olha que coisa mais maluca isso. Então, os elementos essenciais da vida, como se diz, que é o chão, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, enxofre, vieram de fora. Ao juntar-se, eles formaram, então, os primeiros aminoácidos, é a opção, ou talvez tenham vindo aminoácidos prontos. seguem-se as pesquisas e no meteorito de Murchison se descobre de caracetenoide das pesquisas posteriores que realmente era rica em glicina, lamina, ácido glutânico, que são aminoácidos mais comuns, e isovalina e xantina que são mais raros, prontinhos já quando caíram na Terra. A sonda Stardust, que foi lançada em 99 para estudar o cometa Wild, também descobriu que ele faz um, os cometas fazem aquela, vão lá longe, passam perto do sol e voltam, e eles foram estudar o que era aquele gelo que pulverizava, na verdade, pulverizava glicina, ou seja, pulverizadores de vida no sistema, é algo fantástico, não é? E o rover localiza cianobactérias fossilizadas, que é mais complexo ainda. Então, a ideia é que talvez realmente possa ter vindo esses aminoácidos de fora. E o que é que uma criatura com o quinto ano primário, Chico Xavier, recebe de um médico há 60 anos atrás, quando nós não tínhamos, nem estávamos lá nas ideias do Opari Miller. Ele diz assim, A imensa formália atônica estava habilitada a receber as sementes da vida e, sob o impulso dos gênios construtores, gênios construtores que operavam no orbe que estava nascendo, vemos a seia da terra recoberto de mares mormos, porque existiam muitos vulcões, então os mares eram aquecidos, seriam invadidos por uma gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. Então, parece que a gente, porque foi uma época de muita chuva de meteoritos aqui na Lua, a Lua até segurava um pouco para nós, outros planetas em volta. Dessa geleia cósmica veste o princípio inteligente e aqui a gente vê veste o princípio inteligente que a gente já falou que estava lá no átomo, mas ele dá um nome para tentar deixar mais didático em suas primeiras manifestações, que é o que nós vamos chamar de vida. A vida surge assim. E aí a gente faz uma pergunta bem boba de jardim de infância quase, o que é a vida? Se for em qualquer colégio, perguntar para qualquer menino de estudo de biologia o que é a vida, ele vai te dar uma definição que ele aprendeu no colégio. O que é a vida? Mas nós vamos tentar procurar essa definição. Aí vamos abrir qualquer dicionário e vamos encontrar assim. A vida é um conjunto de propriedades e qualidades e blá 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 blá. Todos vão dizer isso. E a gente pensa assim, a vida é um conjunto de propriedades e de qualidades? Vamos aplicar isso. O que é o Sol? Vamos aplicar isso. Um conjunto de propriedades e qualidades. Então, qualidade. É uma bola bonita. É uma qualidade. Que aquece a Terra. Definição de Sol, uma bola bonita que aquece a Terra. Não deu. É bem mais complexo isso. Nós sabemos que é átomos de hidrogênio que foram se formando e aí novos. Agora tem vários metais pesados. E diga-se de passagem, nós ainda não entendemos a maior parte do Sol. O ano passado também chegou mais um... um elemento da NASA lá para tentar pesquisar coisas que a gente não entende no Sol. Mas enfim, como conjunto de propriedades e qualidades não dá, tá? E vírus, né? Que agora está tão em moda, né? A ciência até hoje discute se vírus é vida ou não é vida. E é dividida. Se for nos congressos de biologia, tem o grupo que acha que é vida e o grupo que acha que não é vida. Por quê? Está bem moderno, né? Porque elas não possuem células. Vírus não tem nenhuma célula. Eu digo assim, como assim vírus não tem nenhuma célula? Não tem porquê. Uma célula está na base de 110 a 100 microns. E um vírus é 100 nanomicrons. Muito menor. Então, por isso que é claro que ele não tem célula. Ele é muito menor que uma célula. E por isso que ele entra na nossa célula para se reproduzir dentro da nossa célula. Não tem potencial metabólico. Respiração, alimentação, ele não faz isso. Seria uma característica de vida. e reprodução parasita. Ele não tem como se reproduzir um vírus, não tem como se reproduzir. Então, o que ele faz? Ele chega no hospedeiro, no caso agora nós, vai para dentro da célula e usa o nosso maquinário de DNA. E aí, por isso que a gente fica doente. Daí ele se enche de vírus lá dentro do nosso núcleo. Mas outros dizem que não, é vida sim, porque ele tem material genético e capacidade de evolução. A gente tem visto essas evoluções dos vírus. Nosso parêntese aqui, é óbvio que é vida. Se nós olharmos, o André Luiz diz assim, surgem os primeiros vírus, os primeiros, porque você já estava lá no átomo aqui. Mas os nossos conceitos de vida são complexos. Por quê? Porque o que é a vida para a ciência? Agora, não vamos ficar no colégio nem no dicionário. Vamos pegar, sim, os especialistas biólogos, os maiores biólogos da Terra. O que é vida? Então, por exemplo, o Emeshin, ele faz esse estudo aqui, definindo vida e explicando a emergência de ciência e memória. Definindo vida. A vida como tal não pode ser definida. Bem legal isso. Daí porque uma definição, claro, não é encontrada. Ou seja, ninguém tem a menor ideia. O grande geólogo, Ernesto Mayer, diz assim, segundo Mayer, a vida não pode ser definida. Apenas o processo da vida, que é organização, nutrição. Então, falar em materialismo. Ah, é materialismo. O que é vida? Ah, não sei. Olha que coisa, né? Como a gente acha assim, a ciência. A Lee Maglis, que é uma das grandes biólogas inglesas, ela escreveu um livro, O que é a vida? Para dizer que uma definição última de vida seria como beijar o próprio cotovelo ou revirar os olhos para enxergar o próprio nervo óptico. Ou seja, nós nunca vamos descobrir o que é vida. Que coisa impressionante isso. Porque é um espírito, né? Que nós não conseguimos ainda abarcar com o microscópio. E a origem disso? Nós vamos ter duas correntes grandes, principalmente no lado ocidental da Terra, que é o evolucionismo e o criacionismo. O evolucionismo, é o que eu falei, é o Big Bang, que explodiu e foi gerando uma chamada complexidade crescente. E é o criacionismo que Deus fez o mundo em sete dias, em seis dias e descansou no sétimo. E esse referendo, o arcebispo de Aminuxa, lá em 1500 a 1600, foi publicado dois anos depois da morte dele, até ele fez um estudo profundo da Bíblia, olha só, fez um estudo profundo da Bíblia e descobriu por ali que Deus criou o mundo no dia 23 de outubro de 4004 a.C. O troço é... para ninguém botar defeito. E se tu perguntar para o criacionismo, tá, mas as datações de carbono, os fósseis, tudo ilusão. A gente acha estranho isso, mas quase 50% dos norte-americanos são criacionistas. criacionistas, né? O ano passado eles inauguraram um museu de 12 milhões de dólares só mostrando criacionismo e é ensinado nas escolas. Então, vê que interessante, né? Como às vezes quando a gente separa religião de ciência, fica uma coisa quebrada, assim, fica uma lacuna, né? Mas aí a gente pergunta, e a visão espírita? Qual é a visão espírita? E a doutrina espírita sempre maravilhosa, não podia deixar por menos, né? É a única, completamente sui generis. Porque a doutrina espírita é eminentemente evolucionista e criacionista. Ela é ambos. É para dar um nó na cabeça de qualquer um. Evolucionista por quê? Porque sem dúvida houve o Big Bang, não tem nem o que discutir, houve esse Big Bang. E mais ainda. Lá nasceram os átomos. Se nós formos pegar o consolador de Emmanuel, ele nos diz que nós viemos de antes dos átomos e vamos além dos arcanjos. E eles dizem, mas nós estamos estudando isso aqui agora. Se eles estão estudando lá, para nós, então, imagina, né? Mas antes do Big Bang, nós já viemos, né? Para depois começar a nos formar como átomos e aí seguir até anjo, arcanjo, então vai acima de Jesus. Mas a nossa bolinha já ficou pequena, né? Então, evolucionistas. E o pai fez tudo, né? Para o nosso, né? Estamos mergulhados em Deus como peixes num oceano, dizia André Luiz, no livro Mecanismos da Medinidade. Então, nós somos ambos, né? E essa posição dos cientistas a respeito disso. Nós vamos ter Darwin, né? Maravilhoso, que nos traz toda a ideia de evolucionismo. e imagina o que ele enfrentou naquela época que Deus tinha feito o homem prontinho, Adão e Eva, ele dizer que nós viemos do macaco, né? Que figura forte conseguir fazer isso, né? E aí nós temos estudos sobre isso e aí temos uma corrente, novamente, como tem aquela dos vírus, é vida, não é vida, nós vamos ter uma corrente que acha que tudo surgiu ao acaso, né? Foi se montando e aí nós estamos aqui por acaso. E correntes que acham que não. Houve um design inteligente, houve um planejamento para isso tudo. Um deles, né? Que capitaneia é o Michael Birri. Embora, só para quem não conheça, alguns criacionistas adoram o Michael Birri porque acham que então Deus fez mesmo tudo, porque senão... Mas não, ele é evolucionista também, né? Mas, por exemplo, né? Ele chama o sistema de complexidade redutível. Seria o quê? Para Darwin, né? Eu sou uma mebinha, aí eu estou caminhando, bato num lugar, aí aquilo é ruim, aí eu vou caminhando, bato num lugar, aquilo é ruim, eu vou caminhando... E aí então eu começo a produzir uns pequenos cílios, que daí quando eu vou bater, os cílios batem antes e assim eu vou indo, vou construindo e vou montando passo a passo, pedacinho por pedacinho. Isso é o que Darwin sempre dizia, né? Sem salto, não pode haver salto, porque tem que ser passo a passo. Obrigado. Imagina, querida. Muito obrigado. E aí a gente fica pensando assim, então a natureza não faria uma proteína, que é algo complexo, que não serve para nada. Outra proteína que não serve para nada. Outra proteína que não serve para nada. Aí ela ia fazer doze proteínas que não servem para nada, juntar as doze e dar a coagulação do sangue. Ah, não. Alguém planejou isso aí. Alguém bolou essa coisa aí, porque não... O plasmódio é outro também que é extremo. Vários são bem complexos aqui. A gente não vai se deter muito nisso. E esses dois, eles têm origem russa pelo nome deles, Bob Danoff, são irmãos, mas são franceses. Eles calcularam, são biólogos, que a probabilidade de que ocorres por acaso essas coisas é um em dez na mil. Ou seja, é praticamente nula. Alguma coisa está coordenando essa evolução, senão a coisa não funcionaria do jeito que é. Quando surge lá o primeiro flagelo, ou seja, uma membraninha com um rabinho que gira, não me lembro se eu mostrei isso para vocês em outra palestra aqui, aquele rabinho que gira num flagelo ímpar para aquelas células e se mexer. Na época de Darwin não tinha microscópio, aquele flagelinho, aquele rabinho é um motor protônico de quarenta partes com eixo, rotor, complexíssimo. Alguém bolou aquilo, porque a natureza não ia fazer um rotor que não serve para nada, um sensor que não serve para nada. Então é fantástico quando a gente começa a olhar sobre esses aspectos, esses saldos quânticos. Mas o fato, então, é que surge a célula com o mecanismo no meio e a gente tinha a ideia assim, então a célula é uma membrana com um núcleo. E também não se tinha microscópio na época, então achava que era uma pelezinha de gordura, como eu falei há pouco, eu estava tentando fazer uma bolha de óleo. Só que hoje em dia se sabe que uma membrana, não sei se vocês lembram, se estudaram isso no colégio, a gente pegava pão e sanduíche, passava manteiga de um lado, juntava dois para imitar as células, quem tinha laboratório de biologia, aí a água não passava, aí a gente fazia por íntimos transporte ativo, transporte passivo, é complexíssimo. A bolinha da célula, dentro, então, nem se fala. E fora isso, que surgem coisas, bactérias, prontinhas, que fazem determinada coisa, que também não serve para nada elas fazerem, mas estão ali. Então surgem essas chamadas cloroplastos prontinhos, complexíssimos. E depois surge a mitocôndria, que é outro complexíssimo, uma bactéria complexíssima. E elas migram para dentro das células. Migram para dentro das células. Para ter uma ideia da complexidade da mitocôndria, é ela que dá toda a nossa energia, a nossa gasolina, que é o chamado trifosfato de adenosina, o ATP. Então eu como um sanduíche, ele entra para a célula, vai lá na mitocôndria, aí eu começo a quebrar o sanduíche em ácido láctico, ácido pirúvico, até chegar no trifosfato de adenosina. Aí eu pisco. Quando eu pisco, eu gastei energia. Ficou difosfato de energia. Aí eu tenho que comer mais uma coisinha para... Aí eu respiro. Aí eu gastei... E isso aqui, enquanto elas estão assistindo palestrinha aqui, elas estão lá há mil fazendo trifosfato para nós não cairmos para o lado. Porque até o equilíbrio tem que estar gastando energia. E há uns dois anos atrás, eu gostava muito de assistir as pesquisas no Instituto de Bioquímica da URGS ali, eu fui assistir uma palestra do doutorano que tinha vindo dos Estados Unidos por dois anos, num trabalho que eles estavam fazendo há quatro anos nos Estados Unidos para tentar entender a mitocôndria. Isso há dois anos atrás. Nós ainda estamos tentando entender a mitocôndria, a riqueza disso. e ela nasce prontinha e migra para dentro das nossas células. E aí nós passamos a ter esse espetáculo que é a nossa célula, e é a que então tem cloroplasto, o cloroplasto produz a fotossíntese e daí surge então a nossa terra que era assim, surge o verdinho primeiro nos mares, depois avança e vai surgindo. E uma coisa linda nisso também é que isso não surge assim, isso é feito. Os Espíritos nos dizem a gente está aqui agora, daqui a pouquinho a gente desencarna, vai fazer o que no plano espiritual? Eu sempre brinco com isso, é uma brincadeira sempre fazendo nos grupos de estudos da nossa casa, eu sempre digo assim, o que você quer fazer assim que você morrer? Vai morrer hoje, agora, o que você vai fazer lá em cima? A pessoa vai querer, se você não sabe o que você vai fazer, está mal. Ah, né, eu quero fazer isso, então faz agora. Nós já estamos vivendo a eternidade, já estamos fazendo, eu quero pesquisar, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E claro, a gente vai para lá, fica sempre dois séculos, às vezes três, entre uma encarnação e outra, e produzindo, crescendo e fazendo, e muitos de nós vamos trabalhar pela criação. então os geólogos vão trabalhar desde naquela época, por exemplo, a terra, um bloco só de terra, que era a pangeia, se chamava. Aí, semelhante, quando a gente ferve ovo, a casca quebra, por causa do calor no meio da terra, e a camada de terra, que a gente chama de terra, é só 40 quilômetros, ela trincou, trincou e se separou, que são os continentes. Claro que tudo muito bem bolado, porque se tivesse botado todo mundo numa terra, só nós tínhamos matado a pau todo mundo, não tinha sobrado ninguém, tinha que dar uma separada, assim, nós vamos ficar um pouquinho distante um do outro, aqui os incas, ficaram por mais de 2 mil anos, não tinha nem ideia que eles existiam, eles se matando entre eles, que era um jogo duro também, depois nós iamos matando tudo, era aquela coisa que a gente fazia, mas o que é legal é isso, então os geólogos trabalhando isso, outros trabalhando a parte da atmosfera, e outros trabalhando cada elemento, então cada passarinho que vocês veem, assim, eles dizem, meu Deus, mas alguém pintou isso, alguém pintou, algum espírito lá ficou bolando um passarinho com cores, que a genética vai gerar essa cor, que algum vai fazer essa flor, olha a flor do maracujá, o cara que fez isso pirou na batatinha, ficou horas, não, mas eu quero fazer mais um ramalete, depois vai abrir no meio, eu namorei uma menina na época, eu fazia faculdade, eu namorei uma menina que fazia faculdade durante três anos, nós colecionávamos orquídeas, depois nós separamos, ela ficou com a coleção, foi uma grande perda, a minha maior perda, querida, que coisa, já desencarnou até com 56 anos, uns anos atrás, teve um maneurismo, e desencarnou, os planos do pai a gente não sabe, mas era um amor de querida, mas então, a beleza, cada orquídeo é uma coisa linda, então a natureza vai se enchendo de beleza, de nós cocriando como pai, olha que lindo isso, e aí claro, como eu falei, depois surge esse flageluzinho, que é um motor protônico de 40 partes, nós começamos dando locomover, com mais mitocôndria, dando mais energia, e surge então o chamado reino animal, primeiro nos mares, vão ser meio rapidinho aqui, e aí surge o animal na terra, e desses animais, alguns de nós, então, nos desenvolvemos um pouquinho, e surgimos nós, a caminhada que a gente vem fazendo, olha que linda essa caminhada, desabrochando e construindo, agora não é mais uma bolinha em torno do outro, mas são bilhões de bolinhas, tem bilhões de bolinhas que nós mexemos para lá e para cá, e nessa sequência da evolução aqui, a gente pega a complexidade que é uma criatura dessas, e pega daí uma pessoa, e vamos fazer aquela mesma brincadeira do computador, onde é que está o Windows, e a ciência fez isso, onde é que está o Pedro, porque eu estou vendo o Pedro, o Pedro está falando, o Pedro sonha, o Pedro cria, o Pedro imagina, o Pedro ria, o Pedro chora, o Pedro tem mais capacidade que o Antônio, o Pedro tem menos capacidade que a Claudete, enfim, e onde é que está o Pedro? E aí nós começamos a ir atrás do Pedro, e dessecamos o Pedro, na pele não é, então está dentro, tem sistema ósseo, tem o nervoso, tem o circulatório, tem órgãos, Pedro não está aqui, então deve estar lá na célula, aí a gente começou a descobrir cada coisinha de célula, cada uma tinha sua função lá dentro da célula, Pedro não está aqui, então está no núcleo, e isso foi agora, pessoal, na década de 90, na década de 90, nós estávamos exatamente com essa questão, o DNA é o definidor de toda a nossa personalidade, da nossa estrutura, um ser humano deve ter no mínimo 150 mil genes, alguns apostavam 130 mil genes, se fez o projeto Genoma quase 10 anos tentando descobrir, páginas e páginas de pesquisa para conseguir descobrir o Genoma humano e se descobriu, o ser humano tem 23 mil genes, um grão de milho 40 mil genes, fomos totalmente humilhados, tem bactérias unicelulares, unicelulares, com 19 mil genes, mas mal passamos de uma bactéria, para a gente entender isso, mais ou menos a ciência foi entender, então, portanto, que o DNA é um teclado, e depende de quem está teclando a música ali, nós teclamos um ser humano, outro tecla sombrão de milho, mas a gente ficou naquela coisa, tá, mas o DNA é mágico, ele está lá dentro, enroladinho nas estouras, e o que é o DNA? O grande segredo está no DNA, a coisa, o Pedro está ali, aí a gente falou, bom, o que ele é? Aí os caras falaram, ele é uma fitinha de açúcar, com fósforo, e aí sim, tem ali assim, a adenina, tinina, guanina e citosina, é aí, é na adenina, tinina e citosina, vamos ver o que é a citosina, a citosina é um, dois, três, quatro hidrogênios, um oxigênio, aí vai bolinha, vamos ver a guanina, já tem a bolinha, e a adenina, bolinha, e a tinina, bolinha, e aí é tudo bolinha, bolinha e gato, ah, então, nós não estamos ali, mas e para que serve isso? Ah, não, é que a ordem disso vai dizer os aminoácidos que vão se juntar ali para fazer a proteína, que é todo o nosso corpo, ah, então a coisa está na proteína, nos aminoácidos, vamos ver os aminoácidos, uma leucina, a bolinha, bolinha, e a proteína, bolinha, não é possível, mas assim, sabe, a pessoa está feliz, está alegre, eu percebo que tem uma vida ali, vivendo, alegre, feliz, ah, alegre, feliz, ah, então é lá no cérebro, por que não falou isso? É lá no cérebro, nós temos os neurônios, que são células especializadíssimas, e eles largam transmissores entre eles, que são os chamados neurotransmissores, se ela está feliz, ela vai querer estar largando bastante serotonina, tá aí, o que é serotonina? Bolinha, tá, mas se a vida é cheia de prazer, dopamina, bolinha, e aí, o que se concluiu, que nós somos feitos de bolinha, e que o Pedro, não está ali dentro, assim como o Windows não é o computador, e sim elementos que acende e apaga, alguém mexe essas bolinhas, e aí tem uma corrente mental física, que fala em mente quântica, quântico hoje em dia está assim, né, a pessoa tem sapato quântico, sanduíche quântico, mas aqui é um bom sentido do quântico, que é o chamado não local, ou seja, o que a ciência tem colocado, é alguma coisa não da nossa dimensão, que está dando, mandando essa informação, para que essas bolinhas se organizem, nesse belo exemplar, que vocês estão vendo aqui na frente, talvez não tão belo, mas enfim, está funcionando, aqui as bolinhas aqui de cima, eu não consegui manter mais, que é a chamada dualidade mente-corpo, mas eu não vou entrar aí, mas eu queria trazer só essa nossa caminhada até aqui, agora nós vamos entrar então, na evolução e transição, que é o momento que nós estamos passando, então a gente viu, nós éramos lá um átomozinho de hidrogênio, e fomos até essa complexidade, que os físicos chamam, eles vão chamar espírito, lógico, tem que ter um observador, o nome é bonito sempre, alguma coisa está mandando essa carga informacional para o basal, para o cristal e para o ser humano, e agora então a gente não domina mais uma bolinha em volta de outra bolinha, e se quintilhões, quintilhões é 10 na 18, é muito mais que isso, de átomos, trilhões de células precisar, nós temos bilhões de células, só na fauna e na flora, bactérias da flora, flora e fauna intestinal, que a gente administra, só no cérebro, 100 bilhões de neurônios, imagina, nós administramos quintilhões de átomos, trilhões de cérebros, bilhões de neurônios, quem que administra isso? o nosso amigo ali, quebrando pedrinha, que coisa mais louca isso, só o nosso córtex perifrontal, o nosso tempo é até as oito e meia, na época do Freud, por exemplo, a coisa mais tchã que tinha, era a máquina a vapor, então era o tchã, as máquinas a vapor, então tudo se pensava em máquina de vapor, então eram as pulsões, a pressão do inconsciente, agora o tchã é computador, então a gente fala em programação do cérebro, mas nós estamos muito distantes de um cérebro verdadeiro, é muito mais complexo, muito mais rígido, ele é plástico, ele se remodela, é muito mais impressionante, e é essa criatura que tem uma coisa dessas, então total inconsciência de nossa complexidade, como foi possível isso? Um projeto do alto, ou seja, fomos o tempo todo cuidados para isso, como eu falei, invadido por massa viscosa, que fez toda a nossa vida se formar, tentando olhar agora a compreensão em dois mundos, a própria física diz assim, lembra que eu falei, quando deu a explosão, é como se houvesse varetinhas fazendo os algodão doce, essas varetinhas na verdade eram vórtices gravitacionais, como que surgiram vórtices gravitacionais depois do Big Bang? Então um grande grupo de físicos diz assim, veio de antes do Big Bang, tinha alguma coisa antes do Big Bang, então já tem coisa antes do Big Bang, que Emmanuel nos fala, outros devem falar que existem universos paralelos, que não tem como explicar o nosso, outros multiversos, eles tentam apalpar o plano espiritual, branas, não vamos deter muito, mas o Steph Walken, que sempre foi materialista, o último trabalho, antes de ele desencarnar, foi junto com o Thomas Hertog, e eu gosto muito dessa foto do Thomas Hertog, porque eu acho que é bem assim que a gente fica assim, tentando entender a grandeza, a beleza do universo, eles concluíram, e o Stephen Walken, que foi publicado logo em seguida, o desencarno dele, descreve uma realidade na qual o nosso universo observável é derivado de um universo maior inobservável, olha que espetáculo isso, então existe um universo muito maior que está trabalhando e dirigindo o nosso aqui, somos cuidados pelo alto, ou seja, um universo maior inobservável, nós vamos encontrar uma evolução em dois mundos, ao influxo do próprio Senhor Supremo, opera as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indescritível, quem são essas inteligências? A que estão fazendo as primeiras estrelas, as primeiras galáxias, os grandes devas da teologia hindu, os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos, constroem os sistemas da imensidade, então se esses devas estão construindo as primeiras estrelas, e as primeiras galáxias não são do nosso Big Bang, olha o tamanho da coisa, aí o cérebro vai fazer assim, que já éramos, Jesus diz assim, antes que fostes, eu já era, antes que tu fosse um átomozinho, eu já era e estava te ajudando lá, converte-nos em habitações cósmicas, múltiplas situações adiante, somos imensamente cuidados pelo alto, muito mais do que nós podemos imaginar, e há muito mais tempo do que nós pudemos imaginar. e a gente ainda trava, sem ovo, então quando nós estávamos nessa fase aqui, já de caçadores, coletores, seja bem adiantados, já como homo sapiens, dois milhões e quinhentos mil anos de homo, nós éramos macacos, depois viemos astroloptecos, que ainda não eram homo, e aí entramos no homo, dois milhões e quinhentos mil anos como homo, então se alguém aqui está com pressa, relaxa, pessoal, relaxa, porque a coisa é com calma, e infinita, o que conquistou, conquistou para sempre. Mas nós andávamos em grupos do máximo de 20, porque eles localizaram lá no Slanderthal, que nós não tínhamos condições de ter verbo ainda, nem na estrutura da nossa faringe, então a gente meio que só grunia, e portanto não se entendia, então mais de 20 dava pau. A gente andava só em grupos de 20, quando se encontrava até hoje, melhor os grupinhos menores. E violência, brigas, canibalismo, troca genética na marra, nessa base assim. E aí a espiritualidade, se a outra palestra, trabalha o nosso sistema fornador, e nós conseguimos começar a verbalizar, e aí a nos compreender, compreender o outro, e ter grupos maiores. É nesse momento que os espíritos dizem isso, e é isso que eu acho lindo. O homem que lascava a pedra e que se escondia na furna, escravizando os elementos com a violência da fera, porque nós éramos uma fera, fera contra feras, e matando indiscriminadamente para viver. Mas eu matando tudo que podia para comer, não tinha nada. Convidado pelos instrutores amigos que lhe amparam a senda, passou a indagar sobre as causas das coisas. A gente começou a verbalizar, e com o verbo a gente pode pensar, porque sem verbo a gente não pensa, a gente começa a pensar. Observe-se tocado por estranha metamorfose. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? Parece que a gente estava acordando. Vem instintivamente que não mais poderia, se poderia guiar pela excitabilidade dos seus tecidos orgânicos, ou pelos apetites furiosos herdados dos animais. Só busca do prazer e violência. E aí vem a palavra-chave. Nós somos desligados lentamente dos laços mais fortes que prendiam as inteligências divinas a lhe tutelarem o desenvolvimento. Nesse tempo eu estava vendo um videozinho dos Alces, pastando na National Geographic, e eles estavam pastando naquela coisinha, meio tranquila, nas savanas africanas, e daqui a pouquinho vem um leão, e pula e todos correm. Aquela coisa. E o leão pega um filhote, que era mais indefesa. No momento que o leão pega o filhote, o filhote cai, todos param. E ele fica comendo o filhote, e os outros assim, a um metro, dois distantes, é bastante. Se fosse nós, já diziam, ah, já estavam filmando, botando na internet, não dormiam uma semana, né? Mas eles não têm pensamento contínuo, eles estão em um sonambulismo, anestesiados naquilo. Eles só têm que fazer o ataque e fuga, deu fuga e passou, pronto. O condomínio agora é empastado. E nós éramos assim. Só que chega um momento que a gente é acordado, mas, bom, agora vamos acordar. Então, nós estamos levados, conduzidos nesse processo. Agora é o momento de acordar. desligado, desligado, lentamente, para que se lhe afirmem as diretrizes próprias. É o momento de crescer. Olha que lindo isso. E esse é o momento que nós estamos vivendo. Ainda estamos vivendo esse momento. Sente-se sozinho, esmagado pela grandeza do universo. A gente tem uma certa saudade daquela anestesia amorosa dos amigos que nos conduziu. Agora a gente tem que meio que agir por conta da prova. A gente dá vontade, sabe? Ah, eu queria ficar, eu vou ter que pensar. Só viver com medo. Então, alguns de nós ficamos assim até hoje. Aquela coisa assim. Ou então percebe que não mais pode obedecer cegamente aos impulsos da natureza ao modo dos animais, sabe? Gurla, sexo. Alguns de nós ficamos assim. Ah, né? Mas estava tão bom naquela época, né? Mas sim que lhe caga agora o dever de superar os mecanismos. Como que vê no mundo em que vive a própria moradia, cura a ordem de requisito, apoio e cooperação. Sabe quando a criança te acorda e arruma o teu quarto? Foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai estavam entregues a si mesmo. Hora de caminhar, meu amor. Agora tu tem que caminhar com os próprios pezinhos. E é isso que nós estamos sendo convidados. Vai caminhar. Olha que lindo isso. Quem é da área jurídica, o princípio da responsabilidade havia nascido. Porque até então, a gente estava completamente sonâmbulo. Agora a gente é responsável. E aí começam a surgir, claro, as aldeias, as cidades, no nível de violência animal que nós éramos, sempre fomos, indescritível. Surge de nós, antes era caçador e coletor, no momento que começa o processo agrário, a terra passa a ter valor. Antes a mulher era tão valiosa quanto o homem no grupo, principalmente ela era endeusada por ser a geradora da vida. Mas no momento que eu tenho que defender uma guerra, o mais forte, uma terra, e aí surge o patriarcado, os machismos, os duelos, escravidão, guerras, nós aprendendo. Mas sempre, embora a gente estivesse olhando para a terra, sempre amparados no aprendizado da nossa caminhada. E nunca sós, os dois planos amparados. E periodicamente, esses amores do alto vêm à terra, como Krishna, ensinando a Juna, o amor, a compreensão, um Buda, o iluminado, ensinando que a vida era muito mais ampla do que os desejos que nos prendiam, nos escravizavam, que nós podíamos viver sem sofrimento. Ele ensina o caminho do não sofrimento. Um Francisco de Assis, em plena Idade Média, em 1200, aquele horror, ele vem e reacendeu o amor na terra. Uma criaturazinha a reacende o amor na terra. Enfim, esses amores vêm periodicamente nos puxar para cima. Vamos lá, porque eu já vi é lindo, vamos adiante. Essa alegria na vida. Eu botei vida entre aspas ali porque às vezes eu ouço as pessoas falarem assim, a minha vida, como se estivesse falando assim, eu nasci ali e vou morrer aqui. Isso é muito medíocre. Isso é essa vidinha aqui que a minha já está se desmanchando. Eu já estou, se vocês notarem, eu já não jogo aquela francha. A minha vida é o infinito. infinito para trás, infinito para frente. Quando eu vivo o dia de hoje, o meu hoje, o hoje, é o presente infinito. O ontem passou, o amanhã é de Deus, mas o hoje é o presente infinito que todos nós estamos agora vivendo, o presente infinito. Olha a grandeza disso. E o próprio Amorizão vem nos convidar, então, a grandeza espiritual. Sair dessa massificação que a gente anda meio com um boizinho de pesado. Viu o doutor? Oh! E agora a gente tem Oh! E a gente passa de ter, fazer, aparecer, que é o que a gente vivia até então. E agora, essa época que nós estamos vivendo cada vez mais estamos cutucando sobre valores que não é ter, fazer, aparecer, mas ser. Ser uma pessoa centrada, ser uma pessoa equilibrada, ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa em paz. Não adianta eu ter e não ter paz. Não adianta eu aparecer e estar sempre angustiado. Não adianta... Ser. O tesouro onde os ladrões não roubem, as traças não roem, é dentro de nós mesmos. E quando a gente percebe esse infinito, esse tesouro interno, crescer e fazer crescer. E essa escola linda, olha a beleza na nossa escola, tem flores, frutos, pássaros, para nós desenvolvermos, nós só podemos acaminhar com alegria. Esse levantar que nós andamos de vez em quando tropeçamos, levanta de novo e segue, né? Desse embrutecimento em que nós estamos para a ingilitude que nós somos convidados. Todos nós estamos seguindo essa caminhada. conquistando a ação com lucidez, ou seja, a gente começa a pensar antes de falar e agir, acompanhar a produção quando a gente quita as nossas dívidas, a gente passa a estar ao lado do que amamos, o trabalho por prazer e principalmente o retorno aos braços do pai agora conscientes. Então, esse retorno desligado, eu vou pular aqui por causa do nosso tempo, esse retorno ao pai, essa promoção, porque quando nós voltamos aos braços do pai, agora conscientes, pai, o que queres que eu faça? Quando a gente vive, entrega ao pai. Lembra, a gente contou, desculpa, vou repetir uma piada aqui, mas eu já contei, lembra? Começa aquela revolução, uma cidadezinha, aquele tiroteio, vocês lembram disso, né? E aí, dois muito religiosos se escondem atrás de uma mureta e é bala pra cá, bala pra lá e um olha no fim da rua e tem um mato imenso assim e ele sai correndo. E o outro que era cheio de fé, diz, que isso, fulano, Deus é grande, diz, sim, eu sei, Deus é grande, mas o mato é maior. E nós fazemos isso. Deus é grande, Deus é amor, Deus cuida de mim, mas, e o dólar nessa altura? E a gente não se entrega a Deus e não saboreia a vida, ainda não nos entregamos, nós estamos indo. eu e o Pai somos um, quando nós somos realmente um com o Pai, Pai, seja feita a Tua vontade, porque a Tua vontade é melhor pra mim há milhões, milhões e milhões de anos. então esse encontro consciente agora, não mais inconsciente, mas consciente com o Pai, Emmanuel nos coloca assim, no instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. é que algo estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. Olha que lindo isso. O filho achou o seu pai, em plena eternidade. Que coisa linda. E aí todos nós passamos esse momento assim, ai pai, que trouxa que eu era. Como é que eu não percebi isso? E aí um Pedro, hesitante, medroso, que negou, se torna aquela pedra, curando, fazendo, e alicerçando o Evangelho. Não andeis ansiosos por coisa alguma, já dizia a Paula, dois mil anos, nós estamos custando pra aprender. Eu de mim mesmo, nada posso, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu me ligo a Jesus, eu me ligo ao Pai. Aí tudo vai, toda a vida vai ser harmonizado, porque quem anda na luz, não anda em trevas. Deus pelas mãos maravilhosas de Paulo, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. O Evangelho não nos diz que Paulo fazia maravilhas, mas Deus fazia maravilha pelas suas mãos. E é isso que nós nos entregamos. Eu já conhecia aquela frase do Paulo, quando eu vi essa aqui, eu de mim mesmo, nada posso fazer. Quem é que diz também isso? Se ele disse isso, é nós nos entregarmos ao Pai. E eu tinha mostrado pra vocês aquele universo escuro, e de repente começam aquelas estrelas a brilhar. Eu acho que o momento de transição que nós estamos passando na Terra era assim, se nós pudéssemos olhar espiritualmente, a Terra estava assim. e lentamente, a criatura humana começa a se iluminar. Aqui, ali, a gente recebe o zemeiro, pessoas que a gente nem imaginava que iam pensar em Deus, mandando umas mensagens, poxa, o fulano, que legal, né? E curtindo as coisas, né? Porque nós estamos acendendo. É o momento de nós acendermos, o retorno aos braços do Pai, o filho que se religa ao Pai. Essa é a transição que nós estamos vivendo. A classificação dos homens. Primeiro era o planeta primitivo, nós estávamos lá quebrando pedra. Depois, provas e expiações, que era o que nós estamos envenciando até a pouco. Paulera e Paulera, né? E o que nós estamos entrando agora? Planeta de regeneração. Os justos herdarão a Terra. A ciência é um potencial esplendoroso de crescimento em todos os sentidos, né? E vamos viver aqui os filhos de Deus. Cada vez mais a gente percebe os que querem amar, os que querem paz. A gente não quer mais bobagem, a gente quer viver em paz. E isso, os justos herdarão as Terras. Esse é o nosso caminho. Ora, para encerrar, Jesus nos diz assim, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. E Emmanuel nos diz assim, na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação a Deus. O trabalho ativo e incessante de Jesus, ou seja, sempre vai, para, não te detém. Segue fazendo o que tu puder, ajudando, fazendo o desinteresse, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Pai, isso não me serve mais. Chega. Não é legal. Esse filme não é legal. Esse tipo de notícia não é legal. Esse tipo de comida não é legal. A gente começa a ficar mais leve. E a perfeita submissão aos designos divinos. Quando dizem assim, pai, como ou não como? Fala ou não fala? Olha ou não olha? Vou ou não vou? Isso se torna um automatismo. Eu e o pai começamos a ser um. E a gente sente um acalento, uma paz interna profunda. Isso foi o que Jesus nos ensinou. Muitos homens, olha que linda essa frase de Emmanuel, notáveis pela bondade, homens bons, pelo caráter de diamante, puros, sacerdotes dignos. Nós podíamos botar aqui também palestrantes maravilhosos, passistas espetaculares, médios esplendorosos, e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do autismo. Ou seja, dedicados ao alto. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. convidou-nos a ser filhos e não servos. Esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses muitas vezes experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do pai. E aí palpita a essência da lição. O mestre aluncia o servo com pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Eu amo a Deus, mas eu tenho que fazer aquela aplicação. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Pai, o que queres que eu faça? Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa. Isto é, permanecerão em paz. Porque estão com Deus. Superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Filhos de Deus, cidadãos do universo. E tudo tem seu tempo nessa caminhada. E o nosso amorzão já nos deu esse tempo. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Era isso. Muito obrigado. Desculpa passar. Aplausos